No episódio anterior descobrimos como a consciência humana funciona, criando conceitos e paradigmas que podem nos tornar consequências de uma experiência chamada vida. Neste episódio, que considero o mais importante de todos, descobriremos o que é a consciência espiritual. Por isso, se você quiser tomar as rédeas da sua vida e se tornar a causa de uma realidade próspera, assista este vídeo até o final. Saudações a todos. É com grande alegria que realizaremos o nosso terceiro encontro da imersão radiestesia multidimensional. Para aqueles que ainda não me conhecem, me chamo Caio e sou idealizador do Instituto Nova Horística e professor na formação online Jornada da Radiestesia, onde eu ensino a radiestesia sob uma perspectiva multidimensional. A intenção das aulas dessa imersão é promover uma nova compreensão da radiestesia, sem abandonar os fundamentos da sua teoria clássica e atentando para não propagar dogmas ingênuos ou supersticiosidades. Por exemplo, se eu disser que a radiestesia multidimensional é uma ferramenta que atua na dimensão X, canalizando a energia Y. Com certeza não estaríamos falando sobre radiestesia, portanto, se fosse o caso, o correto seria dizer que se trata de uma ferramenta que utiliza a radiestesia para fazer as suas pesquisas. Porém, nós não estamos falando de uma nova ferramenta, mas sim da própria técnica da radiestesia, fundamentada em seus conceitos originais, mas sob uma perspectiva multidimensional. Ou seja, o radiestesista é o objeto principal do processo e a radiestesia em si é uma ferramenta para auxiliar na compreensão de informações sutis captadas dessa realidade mais densa. Portanto, a radiestesia não deve ser considerada apenas como uma ferramenta para arrumar um emprego, comprar uma casa ou vender um apartamento. Muito pelo contrário, ela deve ser considerada como uma ferramenta de conexão com a nossa verdadeira essência, a qual denomino de consciência espiritual. É desconfortante para os estudiosos da ciência da radiestesia verem todo o potencial desta técnica ser resumido na utilização de gráficos para solucionar problemas sintomáticos, deixando de lado suas características de ferramenta de pesquisa. Afirmar que a radiestesia não deve ser usada com a intenção de baixa magia para alcançar esses objetivos egoísticos pode causar certo desconforto em algumas pessoas que acreditam que o papel do universo é satisfazer seus desejos individuais. No entanto, a dinâmica do universo é um pouco diferente. O universo é generoso e nós também deveríamos ser, sempre dando mais do que esperamos receber. Bert Hellinger, um psicoterapeuta e inventor da constelação familiar, descreve três posturas observadas no relacionamento humano. O tomador, o trocador e o doador. Os tomadores são aqueles que se relacionam com os outros apenas para obter algo que deseja. Podem ser egoístas e manipuladores e não se importam com as necessidades dos outros. Os trocadores são aqueles que se relacionam com os outros esperando algo em troca. Ele pode ser generoso e prestativo, mas sempre com a expectativa de receber a mesma medida de volta. Os doadores se relacionam com os outros sem esperar nada em troca. São generosos e altruístas e se sentem bem ao dar aos outros. Podem ser motivados pelo amor, pela compaixão ou simplesmente pelo desejo de fazer o bem. Assim, poderíamos dizer que, para um doador, a ideia de unidade é muito clara. E por isso, a troca consiste numa ação, onde dar e receber acontece ao mesmo tempo, impossibilitando tomar algo ou esperar algo em troca. Se eu estou dando, eu estou dando a mim mesmo. E se eu estou recebendo, eu estou recebendo de mim mesmo. Uma analogia para ilustrar esse senso de unidade seria o nosso corpo humano. Sabemos que ele é composto de células, órgãos e membros. Mas, apesar das diferentes nomenclaturas e características, nós sentimos que se trata de uma única coisa. Pode-se dizer que a mão direita está dolorida. Mas isso não significa que esta dor é algo à parte do nosso corpo. Se ampliarmos essa analogia, nós podemos considerar a nós mesmos, os outros ao nosso redor, os animais, as plantas e tudo mais, apesar das diferentes nomenclaturas e diversas características, como sendo a constituição de um único corpo. Isso não quer dizer que todos seriam iguais a mim, mas sim que todos seriam o próprio corpo manifesto da consciência do Espírito Absoluto. Antes de começarmos, gostaria de fazer algumas observações. O positivismo, uma corrente de pensamento que surgiu no século XIX e durou até meados do início do século XX, separou o conhecimento em duas categorias. O conhecimento científico e o conhecimento não científico, considerando apenas o conhecimento científico como sendo o conhecimento válido. Já a religião, por sua vez, apoderou-se dos conhecimentos considerados não científicos e relacionados à espiritualidade. Apesar do positivismo ter perdido a força no início do século XX, a sua forma de classificar o conhecimento ainda nos parece bem atual, tanto na mente dos materialistas quanto na mente dos que atuam na área da saúde holística. E isso acaba resultando em certa confusão ao se tentar explicar alguns assuntos. Por exemplo, o simples fato de utilizarmos uma terminologia adotada por alguma religião pode levar a uma total descredibilização do tema. Isso porque, de um lado, nós temos os positivistas barra materialistas que classificam a temática metafísica como religiosidade ou pseudociência. E, do outro lado, nós temos os dogmáticos que têm grandes dificuldades em aceitar interpretações que estão além da sua compreensão ortodoxa. Logo, para evitarmos cair nesse hiato e andarmos em círculos, nós devemos estudar e ficar atentos à nossa postura diante dessas situações. Em nossos encontros, podemos observar que utilizamos muitas referências de escrituras denominadas sagradas. Porém, alertamos que essas jamais serão interpretadas sob dogmas religiosos. Nossa pretensão é interpretar esses ensinamentos sob uma perspectiva metafísica e não sob uma perspectiva religiosa. Portanto, quando nos referirmos à consciência espiritual, nós não estamos falando de anjos, mestres, amparadores ou outros termos que possam ser associados a uma doutrina específica. Nós estamos apenas nos referindo a uma consciência que está além da limitada consciência humana. Sendo assim, não se assuste quando algum termo ou assunto tratado nesses encontros lhe trazerem algum tipo de desconforto. Mais importante do que alimentar esses desconfortos é investigar o motivo deles terem surgido. Para entendermos a nossa essência, precisamos saber a origem de toda a criação. E diante de diversas teorias, nós podemos observar que, em última instância, todas elas explicam o mesmo fenômeno, mas com terminologias e uma lógica um pouco diferente. Dentre as diversas explicações sobre a criação do universo, tenho afinidade com a interpretação que Paramahansa Yogananda fez da Gênesis segundo João, sob a luz das escrituras hindus em sua obra Segunda Vinda de Cristo. É neste estudo que nós basearemos a nossa explicação. Esse é um trecho do Evangelho escrito por João, que descreve toda a criação. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Inicialmente nós temos o vácuo quântico, o espírito bem-aventurado, único e não manifestado. O termo-verbo, utilizado na Gênesis de João, deve ser interpretado como sabedoria divina. Um padrão vibratório inteligente emanado da mente de Deus. Ou seja, o princípio de toda criação. A informação primordial que irá determinar as características vibratórias da própria criação em si. Do vácuo quântico, então, cria-se a tríade, Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus Pai é o governante cósmico, a suprema inteligência transcendente, que está acima dos ditames da criação vibratória. Pode parecer óbvio, mas poderia o absoluto se dividir em Pai, Filho e Espírito Santo? A resposta a esta pergunta é que não pode. Porém, para que ocorresse essa ideia de separação, criou-se um poder ilusório conhecido como Maia. A força criadora que emana de Deus Pai, dotada do poder ilusório de Maia, é conhecida como Espírito Santo ou Sagrado Om. Também é chamada de Mahaprakruti, que nas escrituras hindus, representa a mãe cósmica que dá a luz a toda criação. Ao contrário do que se pensa, a complexidade do universo não pode ser explicada apenas pela combinação súbita de átomos. Seria como jogar um imã sobre um monte de alfinetes e esperar obter uma forma geométrica complexa. Para se atingir a perfeição do cosmo, necessário a presença de uma inteligência capaz de organizar minuciosamente toda a estrutura vibratória do universo. Essa inteligência é a própria inteligência de Deus, que se manifesta através dos padrões vibratórios do Espírito Santo como consciência crística. O reflexo puro e indiferenciado do todo, presente em cada elemento ativo da criação. Deus Pai se une à Mãe Cósmica para gerar o Filho Unigênito ou consciência crística. O reflexo inalterado de Deus que garante que o Espírito Santo crie, recrie e modele toda a criação conforme o propósito de Deus. Seria como uma fonte de luz que sofre dispersão ao passar por um prisma, onde a fonte de luz é o absoluto não manifestado que passa a existir em relação ao prisma, e que tem sua irradiação luminosa refratada em vários ângulos, se diferenciando por diversos padrões vibratórios que são originados pelo Espírito Santo, que aqui está representado metaforicamente pelo prisma. Assim, o Espírito Santo modifica a vibração cósmica criadora para transformá-la em matéria. A inteligência cósmica é a fonte de toda a criação. Se manifesta como vibração de consciência e se transforma em elétrons e átomos. Esses átomos se condensam em nebulosas que formam estrelas e planetas. As estrelas e planetas, por sua vez, dão origem à água e à matéria sólida, incluindo o corpo humano. Portanto, nós podemos deduzir que somos manifestações da própria inteligência cósmica. Estamos conectados a tudo o que existe no universo e temos o potencial de manifestar esta consciência absoluta em nossas vidas. Esmiuçando um pouco mais, nós podemos observar que existem três níveis de mundo. O primeiro nível é o mundo ideativo, composto por vibrações sutis da consciência de Deus. Esse mundo é a fonte de todas as formas e forças do universo. O segundo nível é o mundo astral, resultado da primeira condensação do mundo ideativo. O mundo astral é composto por luz, força vital e energia vibratória. Esse mundo é intermediário entre o mundo ideativo e o mundo material. O terceiro nível é o mundo material, o mundo das vibrações atômicas densa da matéria. É o mundo da manifestação mais tangível da criação divina. Esse mundo deveria ser representado da seguinte forma. O primeiro mundo sutil é encoberto pelo mundo astral e, por sua vez, é encoberto pelo mundo material. Desse modo, ao olharmos para a criação, tudo o que podemos ver, num primeiro momento, é o mundo material. Porém, hierarquicamente, a representação dos mundos deveria ser o mundo ideativo, influenciando o mundo astral e, por sua vez, influencia o mundo material. Essa é a tríplice do macrocosmo do universo. Agora, trazendo para a nossa realidade microcósmica, nós podemos observar que o mesmo acontece com o homem, onde a alma humana é envolvida por instrumentos que a tornam capaz de compreender, sentir e interagir com toda a criação divina. Assim, temos a primeira cobertura, a qual é a mais sutil de todas, constituída da pura consciência de Deus e que tem a função de individualizar a alma. Esse invólucro é responsável por criar os outros dois invólucros e, por isso, é chamado de corpo causal. Yogananda denominou a força magnética e energia inteligente que emana no corpo causal como vitrátons. E é justamente esses vitrátons que constituem o corpo astral. Logo, esse corpo astral de vitrátons é constituído de energia vital, responsável por trazer vida ao corpo físico, ativando os seus sentidos e as suas funções. Já o corpo físico é a materialização densa das ideias causais, ativadas pela vida e pela energia do corpo astral. O corpo físico é dotado da consciência, da auto-percepção e da inteligência do corpo causal. A representação desta tríplice seria a mesma que a tríplice dos mundos, sendo que o corpo físico encobre os corpos mais sutis. Porém, hierarquicamente, a ordem deveria ser o corpo causal influenciando os corpos mais densos. Eu disse deveria ser, pois muitas vezes não é o que acontece. Comumente se inverte esta hierarquia, colocando o corpo causal submetido a todos os caprichos e apegos dos corpos mais densos. É importante lembrar que todas essas manifestações vibratórias, tanto do macrocosmo quanto do microcosmo, são resultados da vibração criadora do Espírito Santo e da consciência transcendente de Deus. E é por isso que João diz, Como já vimos, para que o absoluto indivisível se manifestasse em várias partes, foi necessário o uso de um artifício ilusório chamado Maya. Maya é uma ilusão cósmica coletiva, que compreende a realidade única como sendo limitada e dual. Além dessa ilusão cósmica coletiva, o homem também tem que lidar com um artifício individual chamado avídia, que significa ignorância ou engano individual. Esse artifício confere ao homem a manifestação e expressão da consciência do eu, também conhecida como ego. A esse estado de ignorância individual, onde o homem se vê como algo separado da consciência do todo, deu-se o nome de trevas. E a luz que resplandece nas trevas é a luz divina. Uma onda primordial que origina todo o universo. Uma luz que é mais sutil do que a própria partícula neutra da luz, conhecida como fóton. A luz cósmica brilha nas trevas de todo o universo de Maya. Porém, como dissemos, devido a avídia, o homem tem que lidar com uma escuridão interior que o impede de abrir os olhos espirituais e enxergar essa luz divina. Yogananda diz que, além do espaço do éter, está a luz do mundo astral de vitrátons, provendo energia e vida que sustentam todo o universo como um ectoplasma espiritual que circunda o cosmo inteiro. E é nesta luz que Deus cria os planetas e universos. Yogananda descreve, com extrema delicadeza, o momento que a luz divina esplandece a mente do homem. Ele diz Toda manifestação física emana dessa luz astral, e essa luz emana da manifestação criadora de Deus como luz. Se visse Deus, nesse instante, você o contemplaria como uma grande massa de luz brilhando sobre todo o universo. Quando fecha os olhos em êxtase, tudo se dissolve nessa grande luz. Não é imaginação. Pelo contrário, é a percepção da realidade única existente. Tudo o que percebemos nesse estado virá a acontecer. Essa é a prova da realidade, daquela luz onipresente, de tudo o que está por manifestar-se. A consciência humana vive nas trevas da ignorância individual, acreditando que a ilusão é real e que a verdade é apenas uma ilusão. Isso ocorre, pois o indivíduo que vive através da consciência humana está totalmente identificado com as percepções do corpo e, portanto, deixa de lado a sua percepção intuitiva, que lhe permite compreender a luz divina que permeia todo o universo. Essa consciência que revela o universo nessa grande luz é chamada de consciência espiritual. E foi exatamente esse ensinamento que nos foi passado quando foi dito Deus nunca foi visto por alguém. Se captamos a mensagem contida do que foi dito até aqui nesta aula, fica fácil compreender essas palavras. O homem, em sua consciência humana limitada, está preso às percepções sensoriais do corpo. Ele é regido por conceitos limitados de um sistema de pensamento tridimensional e também por antigos paradigmas que o descrevem como um ser separado e indigno de ver Deus. Tanto esse sistema de pensamento quanto esses paradigmas aprisionam ainda mais o homem aos mecanismos de ilusão coletiva e individual. Porém, quando ele escolhe viver neste mundo através da consciência espiritual, ele passa a enxergar esta realidade através da percepção divina. Assim, fica fácil perceber o reflexo de Deus em todas as coisas e situações. Até mesmo naqueles momentos de contraste, onde nós somos tomados por medo, culpa, tristeza ou raiva. Isso ocorre porque não estamos imersos nessas trevas da ilusão de maia. Nós estamos com uma visão iluminada pela consciência crítica e sabemos que o momento vivido não é real e que tudo o que nós temos que fazer é tomar fôlego, olhar além da emoção daquele momento e abstrair as informações úteis da situação, para que assim nós possamos tornar este aprendizado uma sabedoria. Agindo dessa maneira, nós poderemos tomar a melhor decisão possível, baseada no espírito e não no corpo. Imaginemos uma situação em que um grupo de pessoas está passando fome e apenas uma delas tem uma certa quantidade de alimento. A consciência humana, diante dessa situação, pode sugerir inúmeras atitudes, como por exemplo, esconder, trocar, vender, roubar, dividir somente entre os entes queridos ou guardar para si. Já a consciência espiritual só enxerga uma solução, dividir o alimento com todos em partes iguais. Trata-se do livre-arbítrio na sua forma mais significativa, onde todos têm a escolha entre viver pela consciência humana ou pela consciência espiritual. Porém, existe uma força magnética de atração que traz toda a criação de volta à fonte divina. Essa força é chamada de amor. E cedo ou tarde, por escolha própria, todos optaremos alegremente por viver através da nossa consciência espiritual. Por isso, aqueles que querem ganhar tempo nessa jornada, já sabem o que fazer. Embora o pensamento positivista considere os pronunciamentos espirituais como superstições, é inegável que as grandes revoluções da ciência foram impulsionadas pela compreensão daquilo que está além da própria matéria. Essas revoluções foram muitas vezes inspiradas por leituras, conscientes ou inconscientes, das informações provenientes dessa inteligência cósmica que nós acabamos de estudar. Sabendo da dinâmica da criação do universo, segundo as escrituras hindus, fica mais fácil perceber semelhanças com as descobertas científicas que revolucionaram o mundo de alguma forma. Harold Saxton Burr, neuroanatomista, pioneiro nos estudos sobre bioeletricidade, descreveu em sua obra Padrões Elétricos da Vida, suas descobertas sobre os campos eletrodinâmicos que circundam a matéria viva. Ele denominou esses campos de L-Fields ou campos vitais. Burr observou que esses campos vitais não eram causados pelas estruturas físicas pré-existentes, mas sim que esses campos vitais eram aqueles que organizavam e davam forma às estruturas físicas. Ou seja, os campos vitais existem antes da própria forma. Assim como o projeto arquitetônico de uma casa irá dizer como a casa será após construída. Segundo Burr, os campos vitais são os responsáveis pelo desenvolvimento e funcionamento dos seres vivos. Eles determinam como as células se organizam e se diferenciam para formar diferentes tecidos e órgãos do corpo. Logo, nós podemos dizer que o campo vital é a inteligência que dita as características de uma célula. Além desse exemplo, temos diversas outras teorias científicas revolucionárias, como a teoria das cordas, supercordas, campo unificado e teoria M, sendo que elas têm em comum a busca pela unificação das forças fundamentais da natureza. Basicamente, antes do universo, nós temos um oceano primordial de energia infinita que, ao auto-se organizar, cria um campo eletromagnético com carga positiva e carga negativa. Esse campo vibra e produz partículas subatômicas com padrões vibratórios específicos, como os elétrons, por exemplo. Os elétrons, por sua vez, vibram e se transformam em coisas diferentes, até que voltem a ser elétrons. Esses ciclos de criação, preservação e dissolução é descrito pelo mantra sagrado do OM, que é composto pelas sílabas ácara, úcara e mácara. Sendo que ácara representa o poder vibratório da criação, úcara representa a vibração preservadora e mácara representa o poder vibratório da dissolução. Ou seja, o elétron que se torna um átomo, que se torna uma molécula, que se torna algo e que depois volta a ser elétron. É aquela máxima que diz que, no universo, tudo se transforma. Ao comentar a minha intenção de apresentar uma espiritualidade científica que comprove como a radiestesia atua no campo informacional de um sistema, fui informado de que esse tipo de abordagem não interessaria a grande maioria das pessoas. Muitos querem apenas uma solução para um problema, sem necessariamente se preocupar com o funcionamento dessa solução. Portanto, não é de interesse da maioria saber sobre as leis espirituais que regem a técnica em si ou sobre as teorias científicas que esses pronunciamentos espirituais inspiraram. Assim, já está de bom tamanho o saber de uma rotina que contém as palavras, equilíbrio e campo energético juntas. No entanto, eu decidi que isso não deve ser uma escolha minha. Cada um deve buscar o nível de conhecimento que lhe é satisfatório. E para isso, é preciso que cada um de nós conheça outros caminhos possíveis a se seguir. Além disso, nós não estamos aqui para sermos a maioria, mas sim para nós sermos a minoria que fará a diferença. Se muitos radiestesistas se contentam em reequilibrar o campo energético de uma pessoa, nós que estamos aqui, nós damos uma importância em saber o que está por trás desse reequilíbrio e por que a radiestesia tem o poder de detectar e agir sobre essas questões mais sutis, levando a técnica da radiestesia de um estado de prática ocultista para a posição de uma tecnologia espiritual. Por isso, convido a todos virmos juntos nesse levante para não deixar que a radiestesia fique à deriva no mar de achismos. E por mais que pareça cansativo mentalmente ou incompreensível num primeiro momento, nós devemos nos esforçar para compreender todos os conceitos tratados aqui nesta aula. Se ficarmos passivos diante de um conhecimento apenas recebendo o que nos é dito, sem tratá-lo como um possível caminho de transformação, nós seremos apenas replicantes de um mundo que já foi criado, sendo que, na verdade, nós somos co-criadores de uma realidade exclusivamente nossa. A pressa que nós temos em adquirir um resultado é a mesma pressa que nos fará desistir da nossa busca. Assim, se você assistiu este vídeo e não entendeu nada, assista-o de novo. Se você ler um livro e não conseguir compreender, leia-o de novo. Não há atalhos para a prosperidade. Ela vem através do estudo e da aplicação do conhecimento adquirido para gerar valor para si e para ajudar aos outros. Em outras palavras, é a tria de estudar, trabalhar e ajudar. Por favor, eu peço que você deixe seu like, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações para ser avisado quando o próximo episódio desta série for publicado. Deixe suas dúvidas e insights aqui na área de comentários. Lembre-se de que este é um espaço público utilizado exclusivamente para engrandecer todos os nossos seguidores. Portanto, respeito, humildade e compreensão são essenciais para os objetivos do nosso canal. Eu me despeço com o coração cheio de alegria em poder tratar de um assunto e considero como a melhor experiência que eu adquiri nesta minha caminhada. Quando tudo o que nós conversamos aqui fez realmente sentido para mim, eu percebi que um novo caminho se abriu. Eu desejo que a luz divina ilumine o coração de cada um de nós e que o Espírito divino nos preencha com o seu amor infinito. Com paz. Amém. Agradeço a presença de vocês e nos vemos em nosso próximo encontro. Tchau.